Então pessoal, boa noite aí a todo mundo que veio na entrevista do TOEIC, dia da Utterside. Obrigado por aceitar a entrevista aí, TOEIC. Que é isso, obrigado. Vamos para a início das perguntas aí. Beleza. Por que você começou a jogar Ragnarok, onde você viu a primeira vez o jogo? Quais foram suas primeiras impressões sobre o jogo e há quanto tempo você joga? Primeiramente, quem me chamou para jogar Ragnarok foi meu irmão. Meu irmão já jogava Ragnarok com os amigos da escola dele. Eu acho que foi 2007 e 2008, eu devo ter uns 8 anos de Ragnarok. Eu nunca tinha visto o jogo antes, nunca tinha escutado sobre o jogo. Daí quando eu vi ele jogando, ele estava jogando guerra. E quando eu vi ele jogando guerra, foi o que mais me impressionou e me deu vontade de conhecer o jogo, que foi o... como estava sendo a guerra, né? Pela questão de ter várias pessoas no... no TS, por objetivo e tal. E eu gostei muito desse estilo. Beleza. Qual foi o primeiro clã que você jogou e quando você decidiu jogar... liderar uma guild? E qual guild foi? Então, em 2007, quando eu jogava com o meu irmão, a gente não jogava no Bro. A gente jogava mais em Private. No Bro a gente ficava muito pouco, só para upar assim de leve. Mas guerra a gente jogava mais em Private. Quando eu fui recrutado, meu primeiro clã, e foi o clã que eu mais passei tempo, foi a Wars of Sparta. Era... Aquele liderava era o Toca, o Alexandre. Não sei se alguém... O pessoal conhece. É... Daí... Eu conheci o pessoal e durante a guerra eu não conseguia ficar calado. Aí eu sempre ficava falando alguma coisa pro Toca. Ficava falando, falava muito. E daí ele fez, Toca, você quer... Você quer puxar uma guerra qualquer dia? Eu falei, cara... Pode ser. Daí, depois desse dia... Ele sempre me deixou liderar a Wars of Sparta. E o Toca teve que parar de jogar. E quando ele parou de jogar, ele meio que falou, ó Toca, a única pessoa que eu tenho... É... Que eu queria que fosse o líder, se não fosse eu, seria você. Aí daí eu aceitei. E comecei a... A liderar a Wars of Sparta, que foi o primeiro clã que eu joguei e liderei. Beleza. Qual foi o melhor ano pra ti no jogo? E qual o de vocês estavam jogando nesse ano? Cara... Uma pergunta boa. Assim, de... De clãs que eu liderei foram três. Foram a Wars of Sparta, a Make Believe. E a Odesside, agora, né? Eu acho... Todos têm... Todos teve um momento bom, mas eu acho que... Na Wars of Sparta... Teve mais objetivos que... Sei lá, velho. Eu acho que na Wars of Sparta teve... Muita eco, muita... Muita rivalidade. Eu acho que era o ano mais ativo, assim, que... Que eu mais jogava e mais gostava de... De parte de guerra. Eu acho que era o Wars of Sparta mesmo. Agora o ano eu não lembro, não. Eu acho que foi 2010, 2009... É, 2010, 2011, por aí. O ano certinho, certinho, eu não lembro. Mas o clã foi o Wars of Sparta. Foi o melhor ano pra ti e a guild que tu mais gostou de jogar. Isso, isso, isso. A Make Believe e, no caso, a Odesside, foram muito boas também. Mas, assim... Se for pra escolher um ano, foi esse da... Da WS. Beleza. Alguma vez o jogo te atrapalhou na tua vida, pessoal? Demais. É... O jogo... Não me deixava ir bem na escola. Sempre foi um mau aluno em questão de notas. E já... Até o pessoal do clã sabe que eu já reprovei dois anos na escola por causa de jogo. Então, assim, o Hag me influenciou muito. Questão de vida pessoal. Quem foi o primeiro membro da Like a Boss, que é a sua PT, Ranginia? Que você conheceu pessoalmente. E se ele ainda joga? Contigo. Hum... Assim, pessoalmente eu vi... Só o pessoal de São Paulo. Quando eu fui lá. O encontro. O primeiro encontro foi... Eu tive dois encontros, no caso, né? User joined your channel. Primeiro com a Wars of Sparta. E agora que a gente foi pra... Pra Lutecia com a Odesside. Da Wars of Sparta, do WS. Foi o... O Léo. Que é o Dante Dascoves. O Sosser. E eu acho que... O Léo voltou agora a jogar. Mas o primeiro foi o Léo mesmo, que eu conheci. Da Like... É porque... Da Like a Boss hoje, não tem... Deixa eu ver quem que jogava da... Da WS. É, do encontro não tinha ninguém da Like a Boss não. Só tinha o Léo mesmo, que era o Dante. Então o Léo foi o meu primeiro, que eu conheci. Por que o Nick Toic? E por que o nome Odesside? Quem deu o nome? Quem são os fundadores? Toic é uma... Tocida organizada do time de futebol que eu toço, que é o Santa Cruz. Então... É uma paixão que eu tenho, que é o meu time, né? Então... Aqui no priveto eu jogava... Era o meu apelido, né? De família, que é Juninho. E colocava Juninho Toic. Aí no Thor, não sei por que eu coloquei Toic. E o nome da Odesside foi... A gente se juntou, eu, o Crime, o Caixiro, o Yuli. Que são os líderes da PT e o Wagner agora que entrou na TE. A gente se juntou e ficou procurando o nome pra clã. É... Eu não sei quem foi, mas gostava de uma música que era Odesside. Não sei se foi... É, eu acho que era essa. É, ia ser alguma coisa Odesside. Mas só que daí a gente decidiu que... Ficaria melhor só o nome Odesside. Mas não tem nenhuma, assim, explicação pra ser Odesside, não. Então os fundadores... É, os fundadores são os líderes de PT. No caso, eu e o Yuli, da Like a Boys. O Crime, que é o líder da Hydro. E o Caixiro, da Peso Morto. O Wagner começou a entrar na liderança quando veio a TE. A 3R dele jogava, mas só que não como liderança. Aí, no caso, Crime e Hydro. Caixiro, Peso Morto. Da Peso Morto. E eu e o Yuli, da Like a Boys. Beleza. Se hoje alguém quisesse entrar na... Odesside. Quais seriam os requisitos desse player que ele teria que ter pra entrar? Karen, questão de recruto lá no clã, eu sou bem simples quando eu falo pra liderança lá. Não deve ter treta nenhuma com ninguém do clã. Não ter uma noção de como se joga uma guerra. A gente não vai recrutar qualquer pessoa que não sabe jogar. Se bancar, ter seus equipamentos. Normal, recruto normal. Lá não tem muito estresse, não. O que eu mais prezo pra liderança é questão de briga mesmo. Não ter nenhuma briga, nenhuma rivalidade com alguém que esteja jogando. Qual ATT que você considera boa pra guerra ter hoje em dia? 4 PTs. 48, 50. A qualidade e um defeito da Outside no GVG em andamento? Defeito, claro. OTS, muito barulho. Muito barulho. Caraca, um defeito tanto de VG ter no TS. Defeito e uma qualidade, pode ser. A qualidade é que tem mais. A gente sabe fazer grau de contra, a gente tem uma boa linha de frente, a gente tem bons suportes, tem dano, tem tudo. Quando a gente é perfeito. Agora, de efeito... É, eu acho que isso é mais barulho em TS, que prejudica a comunicação. E eu acho que o recuo da Outside tem que melhorar. A gente... Como... Ao longo desse tempo que a gente jogou guerra TE, a gente não fez tanto isso. Mas o recuo da gente, a gente tem que dar uma melhorada. 3 grandes rivais da sua guild no momento. Pode ser TE e 3RD. Mas primeiro o TE, por favor. TE é o W. E a TNT. No caso. Independente de GVG é normal. Independente de AL e qualquer coisa. Ah, não, não, não. A gente vai ser mais. Porque se você vê que tem que ter mais... Prestar mais atenção e tudo mais. Cara, hoje em dia... É... Mas, no caso... O The Side, o W, o TNT, Pride e Firewall. Você sempre tem que ficar ligado em questão de GVG. Todas têm algum segredo que se você não... Você for pra brincar assim... Ah, não vai ter graça, não vai ter graça. Algum clã pode surpreender. Mas assim, de rivalidade, rivalidade... Tipo, a gente gosta de tirar a GVG com a Firewall e com a Pride. Mas é claro que não vai ter rivalidade entre a gente, né? Todo mundo se respeita. Mas de rivalidade, só o W e a TNT na parte da TE. E da 3RD, a... A Alson e a... E a... E a Taltin. São as principais rivais hoje em dia. Isso, isso, isso. A 3RD. 5 players aliados notórios e por quê? 5 players aliados o quê? Notórios. Que você vê que você tem respeito e que você vê que joga muito bem. Não pode ser do clã? Não. Meu Deus. Aliados, né? Que estão dentro da tua grade. Cara, eu sempre falei que eu gostava muito do... Lucas. Que é o... O Shura que jogou com a gente na Meio Peru. Lembra dele? O Lucas? Aham. Pronto. O Lucas, eu sempre achei ele que jogava muito. Não, mas da tua Ali, da tua Ali mesmo. Ah, da minha Ali? É, da tua Ali. Ah. O... Pode ser os líderes? Branquinho, o Leap? Pode ser, da tua Ali. Tá. Caso o Branquinho e o Leap, claro. São 5. 5. Pelo menos 5. Se quiser falar mais, pode falar mais. É... Ah, o Leap, o Branquinho, o... É... Como é o nome dele? O Rafael, também. Eu não me recordo, tem um LK da Firewall. Esqueci o nome dele, meu Deus. Ele joga muito. Eu sempre fico enchendo o saco da gente. Eu esqueci o nome dele. É o LK da Firewall. Se eu vim falar aí embaixo. Beleza. Que é o Deus. Deus. Não sei se é o Deus. Acho que é o Deus. Pronto. Ah, 5 players da sua guild. Da minha guilda? É, da tua guild. Aí tu me fode. Ah, é... É, vamos lá. Eu vou botar um de cada classe. Não, na verdade eu vou botar professores. Cris e Luquinhas. Ah, velho. Não tem como falar isso. Não, você não pega se merecendo os outros. É só tipo 5 players que você acha mais top, assim, nas suas classes. Certo, certo, certo. Cris e Luquinhas, de prof. Yuli, de creator. Crime, de LP. E o... Gustavo, claro, de LK. Beleza. E 5 players rivais, assim. Pode ser P3RD, o que faz. Você vê que joga muito. Mas atrapalha a Oderside em guerra. Em geral... É... Sei lá, velho. Deixa eu ver. Da Firewall. Da Firewall não, da TNT. Ah, não sei. É porque eu juro por Deus que eu não sei o nome do pessoal. Mas, assim, é... Tem o Lucas, que você falou do Lucas. Mais alguém, assim, que te atrapalha bastante. Ah, não. Que joga bem. É porque eu... É mais fácil falar de todos, né? 3RD e TE. Mas, da TE, eu digo mais em conjunto, assim. Tipo, a... A TNT tem uma quantidade boa de LKs. Mas, a Firewall tem um... Ah, não. A... O W tem... Uma linha de frente forte. Porque de nome, nome, eu não sei, não. Prefiro falar as qualidades dos rivais. Então, assim, eu digo os LKs da TNT. Resumindo. A gente não conhece ninguém que joga fora, né? Só que... É, não conheço, não. Fala a verdade, não conheço, não. E da 3RD? Ah, da 3RD. O Phantom, filha da puta, renegado, que não me deixava jogar de RK. O David, o... User Joined Your Channel. O... Deixa eu ver... Calma aí, deixa eu pensar. Aquele chura da Alça, eu esqueci o nome dele. Caralho, tá... Tem nome de ninguém, velho. Tem o Tela Azul no toque aí. Mas, mano, eu tinha falado. Se perguntar o nome de pessoal do Clã Inimigo, eu não vou saber quase nenhum, velho. Boquita joga muito bem. É... Você, Lauro, também joga bem. Então é esse. Beleza. Rank de clã, na sua opinião. Forma um ranking aí pra nós, da HT. Quem é top 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Ô, 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 tá aqui. Mandaram aqui um pouco aqui dizendo que tem que falar. Ninguém que joga bem na Alça, sai, na 3RD. User Joined Your Channel. Como é que é? Mandaram um pouco aí dizendo aqui que tu não considera ninguém bem que joga na 3RD. Na Alça, sai. Ah, beleza. Beleza nem falar, né? Mas, quer que eu fale também da 3RD? Que é só... Pode falar, pode falar. Pode falar. Fica à vontade. É, vamos lá. Os fundamentais não, mas tipo, que meio que precisam muito deles pra meio que a gente ganhar o GVG. Tobe Max, WL, certo. Dunge também, WL. Tobe Max, Dunge. É, é... Não é foda. Só umas pessoas, só cinco é foda. É... Crime. O... Wagner. O Yuli. O Asparta. O João. Todo mundo aleca o voz. Não, mas os principais são esses. Sim, aí qual foi a outra pergunta agora? A pergunta é do ranking de... Falta o ranking de cliente na sua opinião. Tá, vamos lá. O Desai top 1. O W top 2. É... Atualmente, eu não sei se a TNT tá merecendo a top 3. Já tá entre a Firewall e a Pride. Aí tá muito empatado. Tipo, a Pride e a Firewall tá bem empatado mesmo na top 3. Aí tem a TNT e a... E a Fury, né? E a Fury, tá, beleza. Se pudesse escolher um player da TNT e um da Alson pra jogar contigo, qual seria? Um de cada. Da TNT eu escolheria o Lauro. E da Alson eu escolheria o... O Zavi, tu vai ficar treinando com ele. O Zavi que é Lauro, tu tá bom. É. Quem mais da Rage no... Na hora da guerra na Alderside? Tanto 3RD como TNT. Essa foi a pergunta da gente, né? Foi. Foi a pergunta do meu. Quem mais... Certo. Quem mais da Rage... Cara, você diz o quê? Mais falar no TS... Reclamar, gritar, sei lá, qualquer coisa. Cavalo, certeza. É o que mais grita, mais fala, mais xinga, mais faz tudo. São quantos? Tem que falar dois? Não, quantos você quiser. Pode falar quando você quiser. É porque como a gente divide, né? Pelo menos na 3RD. A gente divide Like a Boss, Hydro e Peso Morto. Então... Eu fico mais na nossa sala da Like a Boss. Então da Like a Boss é João, Cavalo... João, Cavalo e... Asparta. Asparta também. Suicide. Suicide é foda. O próprio Golden também. É, mas o Golden é chorão. O Golden não dá rei, ele chora. Ah, mas o Pernambuco também chora, pô. Não dá. Então esses são os que mais dão rei. É, questão da rei é João, João, Cavalo e... E questão, o Asparta. Foram os três piores da Like a Boss. Quer dar rei é com eles. Pergunta do Guilherme Ragnarok, mandou no Facebook. Certo. Quando começou a aliança com a BKP e a Firewall? E como é que foi o início? É bom até falar da aliança agora. A questão da aliança surgiu quando a gente precisou... É porque vem da época da 3RD, né? Quando tinha o objetivo de quebrar a ECO, então defender a ECO. A gente já tinha esse contato. Até o Lipe falou que quando a gente começou a ter aliança com a Pride, foi o Crime, que já conhecia o Lipe. E daí meio que se juntou com a gente. Mas a TE foi quando a gente precisou defender o último castelo que a gente precisava para fazer o Guadalupe. O Evo. E a gente viu que só o TheSight não teria condições de a gente defender o castelo sozinho, sem a ajuda deles. Então a gente chamou o Branquinho e chamou o Lipe para ajudar a gente para conseguir defender a ECO. E até hoje estamos aí defendendo, atacando o ECO e fazendo os objetivos da gente. Beleza. A pergunta do Lipe da Pride. O que você acha da aliança? E qual as vantagens para você? Eu aproveito que vocês se tiram nessa aliança aí. Cara, sem aliança a gente não... User joined your channel. O pessoal que flameia muito a nossa aliança não sabe que sem eles a gente não teria feito nenhum Godly. O pessoal na hora de flamear não lembra daquela guerra lá do Ponto 5, em que a Odeside perdeu o castelo da economia. E a gente só conseguiu pegar o castelo de volta com a ajuda da Firewall e da Pride. E sozinha a Odeside não conseguiu. Então, os inimigos que ficam falando que ali não serve para nada... User disconnected from your channel. Basicamente, é muito importante para Odeside por esses fatores. Qual a observação aí da pergunta do Lipe? Ele falou que a próxima vez que ele ficou lá na tua cidade ia voltar a aparecer. É, a questão desse... Ele veio para a minha cidade, mas só que ele veio com a namorada. E a namorada parece que eles estavam lua de mel, sei lá o que eu estava fazendo. Aí meio que eu dei em direto para ele, para a gente se encontrar. Aí ele mandou, estou com minha namorada. Aí falei, então beleza, já que você não quer me ver, então foda-se. Mas é brincadeira, eu faço a mesma vez que ele vier e a gente vai se encontrar. Pergunta da Amanda Dantasilva. A Odeside tem grandes alianças. O que você pode falar sobre os líderes dela? Lipe, Howard e Branquinho. E qual a importância dos três para você? Cara, conheci eles basicamente esse ano. Questão pessoa, não tenho o que falar, são duas pessoas de caráter enorme. Os dois são bem legais, são muito educados. Os três, no caso, com o Rafael, sei que trabalham muito para o melhor das guildas, tanto da Pride como da Firewall. O Branquinho mesmo conversa altas vezes comigo no Facebook sobre o que está fazendo, sobre o que está planejando. Então, eu sei que ele, o Lipe e o Rafael, eles são muito empenhados a isso. Então, o pessoal que joga na Pride, na Firewall, podem ficar tranquilos que vocês estão em boas mãos. O Branquinho, o Lipe e o Rafael são gente de qualidade. Beleza. Pergunta do Chico Palma. Se a Odeside acabar, vai ter passeio? Vai ter passeio. Passaram, passei nele. Passei. Isso aí é piada interna. Isso aí não é esponho, não. Vai ter passeio assim. E no caso, passei que ele nem foi, o Chico Pombo. O senhor Finho não foi para o nosso passeio, mas tudo bem. Pergunta do Sparta, da tua guild, hein? Qual o melhor professor da Odeside? Pula da puta. Cara, vamos lá. Eu tenho... Isso vai dar treto. Veja só. Questão de professor. Eu ainda prefiro o meu filho, o Cris. Mas é empatado. User joined your channel. Mas se for para escolher um, o Cris está um pouquinho acima do Luquinhas. Mas todas as minhas profissões são excelentes professores. Mas eu prefiro o Cris. User joined your channel. Que joga no Profenalmed. Próxima guerra eu nem vou. Beleza. O que você está achando do servidor hoje em dia? O que está faltando hoje nas guerras? Cara, a TE, ela está muito boa. Quando até alguém chega para mim e falar que não vai jogar guerra porque está desanimado, a pessoa é louca, a pessoa não está jogando. Porque em questão TE, nunca se teve isso. De ter quase cinco guildas onde as cinco têm condições de ganhar um GVG. Então, a TE, ela em questão, assim, de movimentação, de rivalidade, de ter o que fazer na guerra, ela está muito boa. Ela está, está... A pessoa que gosta de uma guerra, assim, de várias guildas, tendo um GVG com a outra, sanduíche, a porra toda, ela está muito boa a guerra TE, assim. Só uma questão de externo que eu não vou falar agora, né? Falo depois no final. Se você tivesse que dar uma dica para algum líder que é teu rival, que qual audaz você daria? Nenhuma. Ah, não, brincadeira. Dica? Qualquer coisa, qualquer... Quer melhorar a sua guida? Pegue todos os canais de vídeo da Odessaide e aprenda. Eita! Boa, boa dica. Moluco. Faz aquela pergunta que você ia fazer, BTzinho. Ah, do Imer, do Imer, do Imer, do Imer. Toys. Na TR3RD temos duas guildas que não conseguem manter um padrão fixo. TNT e tal porta, ou tal team. Pra você, qual dessas duas tags é a pior? E na sua opinião, como líder, qual o motivo? No caso, são as mesmas guildas, no caso, né? A totinha e a TR3RD, né? Na verdade, não. Mas, fala aí. Tem que falar das duas como um ou, tipo, separadamente? Separadamente. Beleza. A TNT, ela ficou clara em todas as guerras, que quando ela tem uma diminuição na TT, ela meio que não sabe, vamos dizer assim, ela se perde, ela se perde completamente. Você pode ver que os melhores momentos da TNT foi quando ela estava super malbada, onde se tinha aqueles todos os helicais que pulavam, a conquistalização, e a TNT conseguia tirar bons proveitos de GVG. Não sei o que aconteceu, se teve muita briga, se teve teve brigas internas que fizeram com que a TT diminuísse, e fez com que a TNT meio que mudasse, né? Não sei se mudou alguma parte da liderança, se entrou uma liderança nova, porque antigamente se tinha uma TNT mais, vamos dizer, concreta na guerra, né? Você sabia muito bem qual era o objetivo da TNT. Hoje em dia não, hoje em dia se você vê que se a TNT está com a TT baixa, ou ela está fazendo porta, ou ela não quer tirar GVG. Então eu acho, claro que eu não estou lá, deve ter acontecido alguma coisa de, sei lá, de mudança, de liderança, não sei, que fez com que mudasse o pensamento. E relacionado a isso, o Natal Tim também, com certeza eu acho a TNT muito pior que a TNT. A TNT é melhor do que a TNT. A TNT é assim, alto e baixo, também. Tem uma TT boa, começava a tirar GVG, pá, 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 baixou, ficou ruim. agora está voltando a melhorar, está tendo uma TT boa, está mantendo uma, está conseguindo manter essa TT no mesmo nível, só tem que melhorar esse lance. É porque também, infelizmente, na W, você não pode ter aquele mesmo pensamento de, ah, a Decide gosta de tirar só GVG, a Vendetta gosta só de fazer DEF, a TNT, dando exemplo, a TNT gosta só de fazer ECO, vamos dizer. Então, cada guilda tem seu, gostar da W. Então, acho que a TNT, ela tem tudo para ser uma guilda que, tipo, seja boa, tanto em DEF, como ECO, como OpenFlow, como tudo. pela TT e pelos players que eu sei que tem players que são muito bons que jogam lá. Então, é isso, acho que é só mudar o pensamento mesmo de o que fazer na guerra e como fazer e manter essa TT, manter esse pessoal jogando que é o fundamental. Que é isso. Será que eu consegui responder bem? Há outra pergunta, VTzinho? É da amiga do Ione. Sobre o qual? A invencibilidade da Outerside. Ah, beleza. É da amiga do Ione aí, a Rosana Seixas. Qual lavagem cerebral ele faz nos players da OS pra eles só se repetirem em top 1 sobre os deuses, diabo, caralho, A4 aí. Cara, essa pergunta é muito fácil de responder, mano. É só você pegar o tempo todo da Outerside. Outerside tem desde 1 de agosto. Você entra em qualquer canal de vídeo de players que jogam na Outerside. Se você encontrar uma guerra que algum clã foi superior à Outerside, você avisa a gente que a gente vai ver esse vídeo e vai ver que tá errado. Porque quando a gente se manteve num top 1, vai se manter, depender de mim, pelo meio bem, claro. então é isso, os players da Outerside eles se dizem top 1 porque eles são top 1 e mereceram ser. Ser esse top 1. A gente foi atrás por esse top 1 e tá sendo top 1 até hoje. E é por isso que eles vão sempre dizer e vão falar que são top 1. Pergunta do Juliano aqui. Qual é a classe que você mais gosta de jogar? Na TE e na 3RD? Antes da TE chegar na Transclass eu gostava muito de jogar de algoz. Eu sempre joguei de algoz na época do Old Times. Quando veio a TE eu joguei de muita coisa. Mas a que eu mais gostei foi quando o Sniper tava com a GRF. Acho que foi a que eu mais gostei foi o Sniper. E na 3RD eu gosto mais de RK. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Brandão. É verdade que existe GMC menos de a naçonaria e todo o sistema de informática político econômico por trás da invencibilidade da OS? Como é que é, bicho? Que existe GMC? Claro que não. Queria eu que tivesse um GM que nem na calada. Claro que não. O pessoal da Odessa é top 1 porque vai atrás. Loga. User disconnected tem os equipamentos certos, tem noção do que fazer na guerra, sabem da classe e são bem liderados. Chegou outra pergunta aqui. Toic, qual membro que passou mal em Lutécia? Então, só para quem não sabe, a gente agora, três meses atrás, a gente teve um encontro da PT do Like a Boss. A gente foi para São Paulo e de São Paulo a gente partiu para a Chacra do Sinistro, que fica em Lutécia. E a gente ficou três dias lá na Chacra do Sinistro. no caso vieram veio eu de Recife, veio o Gustavo também que foi de longe, mas a maioria é de São Paulo. Deixa eu ver mais gente. É, acho que foi isso, né? Teve mais gente que foi de fora? Não. Acho que não. É, e daí a gente fez um encontro em Lutécia e em Lutécia o que aconteceu em Lutécia fica em Lutécia. É. Sim, mas quem passou mal foi o Suicide, perto de logo. Comeu pão com o café, não foi? Tati. Com o suco do laranja. Aqui, uma pergunta do Primo do Wagner. Beleza. Primo do Wagner. Qual a diferença da Alson para a Ultinal? Da Alson para a Ultinal. Como é que é? Da diferença de quem? Qual a diferença entre a guild Ultinal e Alson? Ah. É. A Alson sei lá. É o mesmo jeito, é o mesmo pessoal. Só que é menos ATT. A Ultinal era muito malbada, mano. Não tem muita diferença, não. Pergunta do Juby aqui. o que você acha primordial para a guerra T? O que você acha que é? Primordial. Plantel, organização ou dinheiro? Cara, se você não tiver um plantel e organização, você não vai, mesmo com dinheiro, você não vai conseguir ganhar. Então, o fundamental, claro que dinheiro ajuda e muito, mas se você não tiver uma organização, se você não tiver o plantel, você não vai com o que ter que gastar o dinheiro. Então, eu acho que organização e plantel são bem mais importantes do que o dinheiro. Alguém tem mais alguma pergunta para falar? A pergunta que eu ia fazer para o TocToc é que qual o objetivo você queria fazer na OS que você não conseguiu? Tanto na TE como na 3R2? Não sei. Eu queria que assim, objetivo, objetivo, né? Que se viesse um ranking de clãs, a gente fosse o top 1. e no clã eu queria sei lá, é só esse mesmo do ranking de clãs, a gente conseguisse ser o top 1, o primeiro lá, do lugar. Toike, Toike, recebeu uma pergunta aqui, as guerras 3RD atualmente são divididas em dois montantes de clãs, chamamos de primeira e segunda divisão, na TE vemos que não há tantas guilds para que se tenha essa divisão de primeira e segunda, se a gente definir clã de segunda divisão aquele clã que tem pouca estrutura e poucos jogadores, você sente falta desse tipo de clã na TE? O que você indica para o surgimento deles novamente no servidor? Cara, é muito difícil em relação a isso, clãs com ATT menores, no caso nomeados em segunda divisão, conseguirem aumentar o ATT, melhorarem seu plantel, porque infelizmente o hack hoje em dia, além de todos os problemas que tem em relação a lag, não assistência de lug, essas coisas, infelizmente é muito caro. Você lida de clã, você quer aumentar sua ATT, você quer melhorar seu plantel, você não pode chegar para algum amigo seu que nunca jogou rag na vida, que sempre joga, vamos dizer, LOL, CS, as coisas, e falar, vamos jogar rag, ou você vai ter que bancar ele, comprar os equipamentos, você vai ter que emprestar equipamentos ou então a pessoa vai ser infelizmente obrigada a gastar o dinheiro, então para essas guildas de segunda divisão é muito difícil, mas é aquela coisa, né? User joined your channel Infelizmente o certo seria você se juntar com um novo grupo, um novo clã com esses clãs nomeados primeira divisão, né? Mas não é fácil, eu sei que não é fácil, porque essa questão assim de você, o recrute no caso, né? Se você quiser fazer um recrute fora do jogo ou no próprio jogo mesmo, tipo, hoje em dia é muito difícil você querer recrutar, hoje a pessoa, você só recruta a pessoa tipo, ela, ou ela brigou com alguém de um clã adversário, ou então você chama um amigo seu que joga em outro clã, pede para conhecer e essa pessoa gosta do seu clã. Então, para esses clãs nomeados segunda divisão que querem, que tem um objetivo, porque a maioria das vezes se você pergunta para esses clãs, eles não tem esse pensamento de ah, eu quero ser esse clã de tirar GVG com ATT alta, de ficar tirando GVG com apenas um clã, entendeu? É difícil você achar, a maioria desses clãs querem ficar lá na deles, tirando GVG deles, tranquilo, mas o que querem é ou você consegue investir muito, se você quiser mesmo, tipo, dando conta, emprestando equipamento, suprimento, ou então, você vai ter que se juntar a um outro grupo novo, um clã novo, etc, para conseguir ter um ATT, um plantel maior, e com isso você conseguir tirar o GVG com esses clãs de primeira divisão. Entendi. Existe um boato da fusão de alguns dos servidores, Thor, Odin e Asgard, se algum deles chegasse a se juntar ao Thor aqui para frente, você acredita que talvez pudesse perder a sua posição no top 1, ou pelo menos sentisse ameaçado a isso? Então, uma coisa boa que a Odessa tem, é que ela conhece muito bem seus rivais, claro que se chegasse um novo pessoal, um pessoal do Odin, um pessoal do Asgard novo, a gente teria que ver quem são essas pessoas, como elas jogam, o que elas têm, claro que eu me sentiria, não quero falar, vai ser top 1 fácil, primeiramente eu teria que ver quem são essas pessoas, e no caso seria, não sei se seria bom para o Thor, não sei se o Thor teria condições de aguentar uma quantidade de gente tão grande nesse servidor, a gente já tem tanto lag, já tem tanto problema num servidor que tomara que não venha, se vier pelo menos só venha o pessoal do Asgard, se juntar todo mundo vai ser complicado, eu, na minha opinião, na minha opinião, eu não sei se a Lug teria condições de aguentar um servidor em que juntasse o pessoal do Odin, o pessoal do Asgard, o pessoal do Thor. eu acho que na minha opinião eles não teriam capacidade de trabalhar esse servidor, eu acho que ia ter muito problema, ia ter muito lag, ia ser muito ruim para todas as guerras, mas se se vierem pro Thor, vai ser também uma parte boa, né, também vai ter mais EVG, vai ter mais clãs, então vai ser mais legal. Outra coisa, agora, em dezembro de 2016, encerra o contrato da Level Up com a Gravity, e sempre rola aquele boato de que o Thor vai acabar, o Bro vai acabar, e talvez possa vir a migrar todo mundo para o Iroh. Você acha também que a sua posição pode ser mantida em outro servidor como o Iroh? Ah, não. Por quê? Primeiro, primeiro assim, primeiro, respondendo ao começo da parte, da pergunta. Primeiro que é muito difícil isso acontecer, porque não é de hoje que você vem comentando. Desde que eu jogava meados de 2010, 2009, sempre existia isso. Ah, o Hague vai acabar. Ah, o Hague vai acabar. Cara, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. A empresa Lug, com a Gravity, eles só vão parar se o Hague da Aroca, o Thor, o Odin, o Asger, não tiverem dando dinheiro suficiente para eles se manterem com o servidor aberto. Enquanto o Hague estiver dando dinheiro para eles, eles não vão parar. Ou seja, questão disso de ah, o Hague vai acabar, pode esquecer. Pode esquecer, porque é muito difícil, é muito, é muito, é quase impossível acontecer de um Hague acabar. agora, em questão ao Iro, seria basicamente impossível pegar o top 1, porque os clãs que são top lá, eles jogam há muito tempo, então, questão de item, eles têm muitos godlings, eles têm muito, eles estão lá há muito mais tempo que a gente, então, questão de pegar. muitas cartas MVPs, etc. Teria que ver muito bem como a gente iria para lá, se a gente iria conseguir para a mesa da gente, se a gente não iria, mas é muito difícil você chegar no servidor novo que você nunca foi e pegar um top 1 assim, né? Eu já joguei lá, sei como é que é os clãs, para pegar um top 1 lá não é muito fácil, não, você tem que ter que dar uma investida boa, questão de tempo e dinheiro. Entendi. Você tem alguma dica para a administração da level up melhorar nos próximos 3 anos? Cara, questão da level up, eu acho que a maioria dos players devem pensar o mesmo que eu. O que a gente sente falta da level up é a questão atenção. A level up não dá atenção necessária e suficiente para os players do Ragnarok. Então, assim, se você manda uma mensagem para a Lug e a Lug, eu tenho um equipamento bugado, por exemplo, o que aconteceu lá. E o Rett, que ele dizia uma coisa na descrição, a gente mostrou um vídeo que ele estava dando um erro e simplesmente a Lug disse que estava certo, que era para acontecer aquilo, só que na descrição estava diferente. Outro exemplo, se você liga para, você manda um ticket para a Lug falando lag, a Lug fala que é a sua internet, mas aí o cara vai jogar LOL, o cara vai jogar CS, o cara vai jogar qualquer tipo de jogo e não tem nenhum lag. só acontece lag no Ragnarok, que a Lug fala o que? A Lug fala que a sua internet está com problema. Um player é hackeado, a Lug você tem que botar ela na justiça para saber se ela vai dizer quem foi, até que agora estão até colocando o nick, mas a como é que se fala? A ação certa que era para eles fazer, tipo, dar atenção a você, de ajudar você a querer continuar a jogar, isso você não sente na Lug. Então, assim, são vários fatores que a Lug tem que melhorar, questão de atenção, questão de colocar gente que entenda do jogo para trabalhar, porque não ficar nas costas da grave, porque tudo que você falar é Lug. Vamos tentar fazer um ranking de clãs. Ah, vou falar com a grave. Ah, Lug, vamos fazer isso o quê? Vou falar com a grave. Então, tipo assim, essa atenção que a Lug tem que dar para a gente é mostrar que eles querem melhorar para o servidor ter uma melhora, porque se continuar desse jeito, de GM falando com a gente de 4 em 4 meses, para a gente ter uma resposta no fórum é quase 2 dias, o quê que a gente nem se fala? Então, assim, eles têm que melhorar e muito questão de suporte e questão de atenção para os players, porque eles têm que entender que o pessoal que joga Ragnarok é um pessoal que, bicho, ama muito esse jogo, porque se você pegar qualquer amigo seu que não joga em Ragnarok, ele vai falar, bicho, por que tu joga esse jogo? O jogo tem lag, o jogo não tem suporte, você tem que gastar dinheiro, você tem que... N fatores, para você ter uma novidade no servidor, é raro, por exemplo, teve agora, beleza que teve agora a renovação e tal, mas há muito tempo fica parado o Ragnarok, você vê, lá tem mudança toda semana, CS nem se fala, então assim, para o cara querer jogar Ragnarok, é porque ele gosta muito do jogo, então, infelizmente, a Lug não tem isso na cabeça, que os players que jogam hoje, eles têm que dar muito valor a gente, porque a gente gosta muito desse jogo, porque não é, não é qualquer pessoa que tenha a paciência que a gente tem de jogar esse jogo, não, é porque a gente joga muito e é muito viciado nesse jogo. Entendi. Mais alguma pergunta, Lauro? Não, as minhas aqui já acabaram. A pergunta aqui é, como o TOEIC consegue recalar tantos membros internacionais, os árabes lá, os americanos lá? Então, essa questão de, questão de, bancar a gringa é muito engraçada, porque a gente, o pessoal fala muito, ah, porque o TOEIC banca 10, eu estou aqui banca 12, aí o pessoal teve uma época que começou a falar, começou a combinar que ia falar no Facebook que a gente bancava gringo, só que o único gringo que a gente conhece é o Steven, que é lá do próprio Airo, que ele é um líder de clã e ele, quando precisa de ajuda, ele chama os players da, no caso hoje, da Odeside para ajudar ele, teve um dia que o Steven conseguiu alugar no TOEIC, porque como ele é, não sei se ele é, sei lá qual país que ele mora, ele tem o, o IP dele não é autorizado para entrar no RAG, né? Aí no dia que ele entrou no RAG, o pessoal começou a brincar que toque banca gringo, toque banca japonês, toque banca indiana, mas não tem isso de banca gringo, é só brincadeira mesmo. Tem outra pergunta aqui, qual é a graça de jogar no servidor em si, não tem mais nenhum plan de jogar no servidor em si que não tem mais nenhum plan do mesmo nível, tanto com qualidade ou com força, e qual plan entre os outros na 3RD que você acha que está em se destacando? A graça é claro, é a amizade, acho que a maioria dos players de Ragnarok ou jogam porque um amigo seu joga até hoje, ou que algum amigo seu chamou ele por algum objetivo, então graça sempre eu vou ter na Odessa enquanto eu jogar com o meu pessoal, enquanto eu jogar com o... quer que tu brinca lá que todo mundo é família, enquanto eu jogar com a minha família, então vai ter graça. E em questão aos clãs da ATN, preciso falar que está muito movimentada, são basicamente cinco clãs tirando o GVG com a mesma TT, onde cada um pode limpar o outro, e na 3RD é... é o que tem que melhorar, a 3RD acho que praticamente a WD da Odessa é só alça o meio pautinho, a gente fica tirando o GVG a guerra toda só com esses dois clãs, que é uma coisa que acontece isso há muito tempo no Ragnarok, você... em questão 3RD, o Tó... é... não é tão bom em questão a isso, de quantidade de clãs para se tirar de GVG no 3RD, você... se você quer jogar assim, no nomeado de primeira divisão, sempre vai ser aquele bloco A contra o bloco B, com a TT muito grande, com vários mecas, vários E6, etc. Infelizmente, a 3RD não é tão animada como... é... como é a ATF, então é isso, a graça, eu jogo... eu jogo mais pela... pelos meus players e pela amizade e da 3RD o clã que está destacando é Alson, é o único rival, a altura que a gente está conseguindo ter e a Taltina, só esses três. tenta tornar aqui a rádio mais participativa, então vou liberar um player, vou fazer uma pergunta e depois eu removo a rosa dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes. Espera aí, faz o Luquinha rapidão e depois você faz. Pode fazer a pergunta, Luquinha. Alô? Oi, Luquinhas. Uma pergunta aqui do arroba Zé Cagado. Em um parâmetro reconhecido pela Inmetro de dois pontos negativos chamados TNT Underworld, uma irrelevância da dificuldade de cada, qual das duas guilds traz mais preocupação de ridicularidade estabelecida em um guild versus guild? Cara, você quer que eu diga o quê? Qual o problema de cada guild? Não entendi, fala não. Resumidamente. Resumindo, quem é mais difícil de jogar contra TNT ou Underworld? Cara, hoje em dia é a Underworld porque a TNT diminuiu muito a ATT, né? Então, hoje em dia quem tá dando mais dificuldade pra gente é o W. W passado a gente não jogou com a ATT muito boa, né? 36. Mas, mesmo assim, não tem como não falar que quem dá mais rivalidade pra gente é o W. Respondeu a sua pergunta, meu amigo? Já removi a voz dele, mas acho que sim. Tem uma pergunta aqui do seu amigo Nick Tonek. O Tonek comentou bastante sobre a TNT e disse que a UD, o W, é a top 2. Gostaria de saber o que ele acha da Guild que em uns 12 meses pra cá conseguiu proporcionar melhores GVG para ambos, que era uma das principais reclamações no início até a chefena mais ou menos. O W vem crescendo, mas infelizmente tem um problema que é de se manter. Ela é muito alto e baixo. Uma guerra ela joga bem e uma guerra é ridícula. Então, o que eu falo sobre a UD, a UD é que ela precisa se manter, ela precisa ter essa ATT boa e GVG bom todas as guerras. Não ficar uma W ruim ou uma W bom, uma W ruim ou uma W bom. O que é isso? Tem outra pergunta aqui do primo do Wagner. O que você acha das novas tags que prezam organização em vez de uma bar como Make All, Notorious B, Away, que estão buscando top 1, mais tiros de beleza de qualidade com ATT baixa. Isso não é 3rd. Cara, isso é um pensamento que que assim, meio que tem que ser mudado. Não é porque a guilda é mobada que ela não é organizada. Então, falando mais em questão sobre a UD, um dos maiores problemas de todo líder assim, quando pega um clã mobado, claro que vai ter uma dificuldade de organizar o seu clã por ter o maior número de pessoas e então pode vir mais problemas, mais dúvidas. Então, mas não necessariamente todo clã mobado é desorganizado. Ao decide, no começo, a gente sabia que a gente ia ter uma ATT boa, ia ter uma ATT alta, mas não era tão organizada como hoje. Então, aí vai de cada líder, cada liderança, você tem que usar suas lideranças para isso, você tem que acostumar o seu clã a jogar mobado, mobado entre aspas, e no caso, se você for comparar o decide, sempre tem ATT menor que é o W e 430 hoje em dia, tanto é que W passando jogou com o 36, mas foi porque teve muitas faltas em relação ao negócio lá do CS, mas ela, do começo até hoje, vem sempre empenhada a melhorar isso. A gente tem que jogar com a ATT alta, mas tem que jogar organizada. Então, acho que é isso, os clãs que jogam com a ATT baixa, eu acho que eles preferem jogar desse jeito por não conseguir ter a mesma organização que teriam com essa ATT, mas isso é questão de costume, eu digo para elas que você pode muito bem ter uma ATT alta, mas ser organizada, mas se a Gilda prefere jogar com a ATT menor achar que vai ser mais organizada, da parte delas é que elas querem ter um tempo de falar. Mas é aquilo, nunca vai poder falar que a gente perdeu porque a ATT dos caras é maior. Então, é isso. Vou liberar o mito para fazer uma pergunta aqui, aí se alguém mais quiser fazer alguma pergunta com a voz, eu queria fazer antes, se eu liberar para o Krig e depois eu libero para o Gilda, vai ser o final de semana todo, o mito querer fazer para o Gilda. Você libera logo o Krig. Alô, opa, uma boa noite a todos, primeiramente, Toic, uma pergunta interna da Gilda, é, e uma luta entre Sub-Zero e AK, qual seria o melhor suporte? Eu acho que seria o melhor suporte seria o AK de eu entrar no hospital devido a essa resposta aí, toda a força aí com a carga vai lá. Faça a pergunta aí, Mito. Boa noite, Mito. Boa noite, Toic. Boa noite. Eu tenho uma pergunta então, que todo mundo sabe que a OS é a top 1 sólida e sempre um passo na frente de todos, acho que não é vergonha de emitir isso. A Underworld sempre se baseou na própria Outerside, que é quem está ganhando, para evoluir, né? E observando sempre a questão que vocês sempre tiveram uma front line muito forte, tanto como bons professores como bons SLS dando esse suporte. Na sua visão, você prefere as guerras mais baseadas nessa trocação de dispel de uma distância ou naquele estilo mob LK pula ganha? Cara, eu acho que todo mundo tem que admitir que a cristalização dos LKs é muito roubada, não tem como você jogar um GVG em que o cara vai pular no seu meio, vai lhe dar alguma habilidade e você vai parado e sem importar por 3 segundos, vai. Então, eu prefiro muito mais a trocação do que esse negócio de pular LK, etc. Mas não que a Odessaide não utilize esse modo de como ganhar o GVG, claro que a gente utiliza. Mas se fosse para escolher tipo assim, ah, a Lug vai fazer uma votação entre tirar a cristalização ou não dos LKs, eu tiraria. Eu prefiro muito mais a trocação. Tem mais alguém fazendo alguma pergunta? Tem a do a ligação aqui de GVG perguntando 3 eventos que o Tec acha que a Lug deveria ter sempre que fazer no Ragnarok. Claro, Ranked de Clans, Chefênia, que ajuda muito as guildas em relação à economia, o Pachá, e Ranked, Chefênia e Mapa Especial não acho tão tão bom. Se fosse para escolher tipo assim, ah, vai ter uma Chefênia e um Mapa Especial, melhor botar logo dois Chefênios. É, porque a questão de, o que ia foder era as cartas, né, mas, enfim, Chefênia, Ranked e, e claro, voltar o, voltar a ter algum evento presencial, sei lá, tipo aqueles RBC que você ia para São Paulo, que eu acho que todo mundo assim que joga rag e viu, não sei se todo mundo teve o, ah, não sei se todo mundo conseguiu ver aquela abertura da final do LoL, o cara que vê aquilo ali, velho, pelo amor de Deus, dá uma vontade do caralho de, de você, você pensa logo, porra, por que não tem no rag esse lance de, de campeonato, de, de presencial, etc, eu acho que é isso, acho que Chefênia, Ranked Clans, que anima muito o servidor, tipo, a gente, uma prova disso é, quando veio lá a stream do aniversário da Lug, em que o Fox e o moleque lá do, do Broadway que falou que ia ter o Ranked Clans, o que teve de mensagem em Facebook, é, WhatsApp, e places que estão parados que não jogam mais, é, por não ter tanta, sei lá, tanto interesse no jogo, o que teve de gente que mandou mensagem pra mim não foi pouca não, foi muita gente, dizendo que, ah, se tiver Ranked Clans eu volto, se tiver Ranked Clans pode contar com a, com a minha ajuda, etc, etc, então, a Lug tem que fazer isso, é, tentar trazer o máximo de gente que tá parado a voltar ao jogo, dar apoio ao pessoal que joga, é, questão, suporte, melhorar o servidor, etc, e é isso, acho que dessas três são isso, é, precisa. Eu recebi mais algumas perguntas aqui, o Toic, eu vou, pode falar, de uma pessoa anônima, é umas perguntas meio grandes, hein, vou começar. Não tem problema não, pode falar. Você consegue comparar a administração da Level Up de 2010 pra administração atual? Questões de suporte, presença de GM, resolução de tickets? Cara, eu noto, é, Nota, nota sim, antigamente você tinha um suporte muito melhor que o de hoje. Hoje, assim, com a entrada do, desse novo, não sei se é novo GM, né, com a entrada do Fox, o GM lá que tá, na stream, que aparece muito no fórum, não sei se lá é novo, enfim, eu vi que ele, ele, não que ele vai mudar, mas pelo menos ele mostra pra gente, pelo menos foi o que a gente conversou no NTS, ele tá mostrando pra gente que tá tentando melhorar o servidor, entendeu? Ele, é uma coisa que não depende só dele, infelizmente, é, o interno da Lug, é mais importante que ele, então, pra, pra ele, pra ele melhorar, não depende só dele, mas ele também, ele tem que levar isso que tem que melhorar, entendeu? Mas, claro, em questão, essa pergunta mudou e muito, parece, parece como se o suporte fosse piorando a mais, ao longo que o tempo, desculpa, ao longo que o tempo passou, o suporte foi piorando. Entendi. Sobre protestos, sobre resolução de problemas, qual você acha ser a forma mais efetiva? Flooding, tickets, protestos e comentários em mídias sociais, como lives, posts no Facebook, e tópicos repetidos no fórum? Então, isso é até uma boa pergunta, porque eu até comentei isso com o pessoal da, do, da Odesside, que meio que ia falar isso, pra, meio que alertar a gente, porque esse lance que vocês estão fazendo de rádio, do Facebook lá, do fórum, a gente tem que utilizar isso, porque, mesmo que demore, mas vai chegar numa pessoa que pode melhorar pra gente. Então, por exemplo, se a gente tiver que fazer protestos, a gente tem que fazer, se a gente tem que mandar tíquete, a gente tem que mandar, se a gente tem que postar no fórum, sei que muita gente tem preguiça, eu mesmo não posto muito no fórum, mas, eu conversando com o pessoal, eu falei tipo, pô, se a gente quer mesmo que melhore, se a gente quer mesmo que tenha um rag, mais, vamos dizer, que chame mais pessoas pra jogar, que aumente a quantidade de players, a gente vai ter que fazer alguma coisa, não vai cair do céu não, a gente tem que procurar, por exemplo, eu até comentei, não sei se todo mundo lembra, mas uma coisa que ficou muito famosa no rag, foi quando no bro, tava vindo o, 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 o Hopps, não se tinha Hopps no bro, daí, eu acho que vários clãs, várias alianças, se juntaram no, no Celo, colocaram o mesmo emblema, fizeram um vídeo, esse vídeo teve não sei quantas visualizações, então assim, se for exemplo de protesto, a gente poderia fazer isso, começar a, sei lá, fazer um lance desse, de juntar todas as guiadas no mesmo castelo, ou na mesma cidade, é, postavam um, no fórum, é, no fórum, um, uma mesma ideia, querendo mais atenção, querendo que mudasse isso, aquilo, aquele bug e tal, é, no próprio ticket mesmo, pegava alguém que, sei lá, é, fosse bom, informar textos, assim, sei lá, informar textos, fazia um só, e, a maioria, é, tivesse uma maior quantidade de gente, mandando esse mesmo ticket, pra ver se eles abrem o olho, e começam a meio que pensar na gente também, entendeu? Porque, é, se eles, se eles, se eles, da Lug, próprio suporte, vê que, vê que tem muita, como é que se diz, vê que tem muita, é, vê que o pessoal tá reclamando muito, eles vão, pô, não é possível que vai vir na cabeça dele, que eles têm que melhorar isso, e eu acho que, pro servidor melhorar, não depende só dos GMs, depende da gente também, o consumidor tem que mostrar que não está agradável, é, não está, feliz com, não, não está satisfeito com o produto que ele compra, e olha que a gente compra e muito. Entendi. Essa pergunta agora é um pouco grande, vou tentar ler aqui, vamos lá. Tendo em mente, que a página do Facebook é gerenciada por uma equipe de marketing, os tickets são respondidos por pessoas que muitas das vezes nem conhecem o Ragnarok, e a gravidade exige que a estátua da Level Up, não seja player, onde, 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 no servidor onde são Game Master, e devem administrar mais de um jogo, podendo haver exceções, é claro. E o suporte telefônico foi encerrado, devido a trotes que ocupavam as linhas, consumindo recursos necessários, e que também 90% das alterações do jogo precisam ser validadas pela Gravity, quando você quer reclamar sobre lag, que é a responsabilidade da Gravity, ou qualquer outro problema do servidor, qual atitude você geralmente recomenda para os seus players? Isso, basicamente, essa pessoa, ela meio que colocou todos os problemas do Ragnarok em uma pergunta só. Ela está muito certa, o que ela falou, ninguém pode, ninguém hoje em dia vai ser louco dizer que ela está errada. Em questão de colocar gente que não joga, infelizmente, nós somos brasileiros. Então, não tem como confiar em brasileiro. Porque, existem vários fatos que aconteceram de próprios GMs querer, a gente sabe que teve um negócio lá do Edepa, teve questão de GMs pegando conta e vendendo item, então assim, por esse lado, eles não colocarem gente que joga, eu entendo, por eles terem esse medo de acontecer de novo, entendeu? Mas eu acho errado. Para mim, a pessoa que tem que ler o ticket, ela tem que saber o que está sendo perguntado para ela. E você vê que hoje em dia não é. Você manda um ticket para a Lug, é meio que... Ctrl C, Ctrl V, né? É, Ctrl C, Ctrl V. Você acha que é um computador que está respondendo para você. Então, então assim, o que eu aconselho infelizmente é isso. User disconnected from your channel. Mandar o ticket para a Lug, utilizar lá aquela parte do fórum que é para declarar os bugs que está tendo no servidor. E, sei lá, velho, esperar que eles sejam bonzinhos, sejam atenciosos e dê a devida atenção. porque o próprio lance do telefone foi ridículo, porque pelo menos o telefone a gente tinha uma resposta meio que rápida, né? Era mais imediata a parada. Era mais imediata. User disconnected from your channel. Felizmente, o Ragnarok não se lida só com pessoas adultas. Existem muitas pessoas, crianças, que não sabem utilizar dessa fonte para o bem do servidor. Entendi. É... Recentemente, após os processos, os servidores sofreram um lag e travamento insuportável com a grande quantidade de gente em determinados mapas, como o castelo da TE. Você acha que a migração do data center realizada no dia 4 de setembro de 2016 não tinha um efeito positivo no desenvolvimento da guerra? Cara, quando eles mudaram... Você fala quando eles mudaram o servidor, né? Que eles trocaram não sei o que lá, não foi? Pronto. A gente notou, a gente notou, claro, uma diferença. Antes de... Quando não tinha essa mudança, era ridículo a guerra. Tipo, era muito, muito lag mesmo. Questão de tipo, ah, você não conseguia jogar com efeito ligado. Com essa mudança, teve uma melhora, mas não está 100%. Não vamos dizer que não está nem 80% do que a gente quer. Tem que melhorar bastante para a gente ter uma... ter uma satisfação melhor, vamos dizer assim, né? Você pode falar. Porque... O próprio... Eu mesmo, como exemplo, eu não consigo jogar com efeito ligado. para você ter noção, eu não consigo jogar com efeito ligado. Se eu ligar o efeito, meu chá trava. E assim... Qualquer outro jogo que eu jogo, não tem esse problema. Não quer dizer que minha internet é ruim. Ou seja, alguma coisa está errada nesse jogo. Está ligado? Então assim, houve uma melhora, mas não tanto. Em questão a isso. Dá a pergunta. Entendi. O que você faria no seu primeiro mês com poderes administrativos como o de um GM? Sim. Vamos lá. O grande problema do RAG que a maioria de todos os jogadores são dependentes deles diretamente ou indiretamente é em relação aos bots. Eu sei que é muito difícil você proibir, mas você consegue. ou seja, primeiro mês eu tentaria primeiro terminar com os bots. Por quê? Os caras mudaram um pouco. Faz isso não. Eu sei que não vou ser hipócrita de falar que pessoas do próprio clã utilizam o bot, mas é uma coisa que não é boa pro servidor. Primeiro, os bots com eles é o que fazem o dinheiro do servidor. Todo mundo que compra cacá você pode ter certeza que esse cacá é de bot. Os cacás que os revendedores vendem com certeza são de pessoas que utilizam bot. Então, assim, e infelizmente a gente é muito dependente dele. O RAG hoje em dia, como eu já tinha falado, tô falando muito, já tô falando muito nesse negócio da entrevista, é que você precisa gastar pra ter um bom equipamento, pra ter um bom suprimento, pra ter, vamos dizer, uma guerra melhor. Até o próprio MVP que você for fazer, que não é questão guerra, o próprio MVP, o próprio PVM, você tem que gastar um pouco pra ter uma certa qualidade do seu jogo. Então, assim, claro que são N fatores, mas um dos principais são os bots. Lag, questão de cacá dependência, N fatores que os bots utilizam. E, claro, o lance de colocar pessoas melhores no suporte. A pessoa que compra algum produto, ela não gostou, ela tem que ter uma atenção melhor da pessoa que vendeu. e essas seriam as duas principais coisas, era lance dos bots e questão de ter um suporte melhor pra os players. Ótimo. você sugeriria um RBC em 2017 apenas para transclasses? Por quê? Sugeria, 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 Por quê? Existe muita gente que parou de jogar 3RD quando saiu o transclasses. Eu próprio, na primeira semana do 3RD, eu jogava de algoz. sempre joguei de algoz na transclasses. Quando veio a 3RD eu não gostei nem um pouco do sicário. Então foi uma coisa que me desanimou muito. E sei que várias pessoas não foram, não gostaram também de como veio a renovação. Claro que é tudo uma questão de você se acostumar. Você não pode falar que não gostei, você tem que jogar primeiro, ver como é que é, conceda a classe e tal, pra ver se você vai gostar ou não. O lance do RBC tem que voltar, claro, tem que ter alguma coisa extra Ragnarok pra motivar os seus players. A Lugui uma dessas motivações que ela podia fazer fora Rank, Chefênia é o RBC. E se fosse o RBC de transclasses seria melhor ainda. Então seria uma coisa motivar aos players que estão jogando e uma coisa motivar a players que pararam de jogar. Porque vieram veio essa 3RD. A própria TE ela é meio que essa resposta. Players antigos que pararam de jogar 3RD voltaram a jogar TE por ser transclasses. Por ser a classe de transclasses. Entendeu? Mesmo com as habilidades sendo do Renew, mas com as classes de transclasses. Então seria uma boa RBC de transclasses. Você jogaria o Ragnarok se ele voltasse no tempo de 2016? Jogaria. Mesmo com todos esses problemas o vício é maior e eu jogaria sim. Qual das áreas dificulta mais a vida da OS para tirar GVG na Terra? Cara cada 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 um tem sua dificuldade. Por exemplo eu acho que a Firewall por exemplo os LKs da Firewall são muito chatos. Então se a gente não conseguir controlar bem o grau de control não controlar bem os LKs a Firewall dá uma dificuldade chata. E a Pride eu acho a Pride muito boa em questão da trocação como o Mito falou. Eu gosto da linha de frente da Pride. A Pride ela assim a maioria das vezes que a gente trouxe o GVG com a Pride em relação aos outros a Pride sempre teve a menor ATT mas era a linha de frente que eu mais ficava cantando o Target por exemplo lá o Prof. Deus vai galera Prof. Deus Prof. Deus e tipo assim era o que mais aguentava na linha de frente era da Pride então se eu fosse falar duas coisas que eu achava seria os helicardes da Firewall e a linha de frente da Pride Fazia questão de focar isso aí Entendi Você é a favor do casamento gay no Ragnarok? Beleza De quem foi essa pergunta seria a coisa da vida? A pessoa pediu para não ser identificada É O casal e o o inglês com certeza Ah claro Hoje o mundo está tão moderno por que não um casamento gay no Ragnarok Você é a favor da reformulação dos efeitos das habilidades como Nevasca proteger terreno e afins no intuito de reduzir o lag no jogo? Cara trocar não eu acho que hoje tem eu acho que hoje em dia tem a questão GRF você tem como tirar Nevasca você tem como tirar Chuva de Meteor você tem como tirar Ira de Thor é claro que a GRF de classe foi foi proibida mas nem sei se todo mundo sabe mas a GRF de habilidades você ainda pode você ainda pode usar uma coisa também que eles proibiram foi o um dos programas era o RCX não sei se todo mundo conhece mas o RCX é um programa que para quem não conhece que ele meio que sinaliza com cores que você próprio escolhe a habilidade que está sendo utilizada por exemplo se você solta uma Nevasca vai vai mostrar no chão com a cor por exemplo azul que está caindo a Nevasca lá então já que a Lug não pode resolver alguns problemas de internet ela pode meio que liberar a gente usar esses fatores extras programas para minimizar o lag é para minimizar o lag não tem nada de errado em você usar isso você não está você não está por exemplo a GRF a GRF você chama muito errado o Sniper sem delay é muito ridículo mas o RCX não o RCX não vai impactar em nada que vá mudar a nível a Odessaia só limpou o W porque estava usando o RCX tá ligado entendi eu acho que essa pergunta que mandaram aqui foi mais pelo intuito de falar do RCX e da GRF porque a Level Up ela não gosta de que as pessoas utilizem a GRF de Sara porque é alteração de client então eles acham por não serem jogadores eles não sabem exatamente como funciona então eles acham que isso vai dar alguma vantagem sobre uma pessoa que não usa que é o padrão que a gente gosta da pessoa então eu acredito que reformular as habilidades seria uma forma de eles em vez de brigar com a GRF eles melhoram a situação da gente algumas atualizações no Envoo fazem algumas funções do RCX e isso apresenta bastante a vida da gente com certeza passando para a pergunta foi a mesma pessoa que perguntou as primeiras 5 ou 6 perguntas Toic você sabe que para banir um bot o código de defesa do consumidor é contra a Level Up e favorece o crescimento exponencial dos bots qual solução você daria para o fim deles? cara eu não sou nem um pouco especialista nisso mas se a Lug tem como bloquear coisas que elas bloquearam para a gente que não foram boas para a gente eles tem como bloquear os bots por exemplo se o Game Guard conseguiu bloquear por exemplo o RCX conseguiu bloquear deixa eu ver outra coisa o próprio GRF a Lug sabe quando a gente está usando a GRF então você quer dizer para mim que a Lug não sabe quando a pessoa é um bot é claro que ela sabe se ela pegar qualquer por exemplo duração do IP que o jogador está online a pessoa está online 27 horas quem na vida consegue ficar 27 horas andando no Ragnarok e matando o bicho no próprio mapa então assim que ela consegue ela consegue o problema é saber se ela quer ou não esse aí já é outro fator Toic agora a última pergunta aqui para a gente encerrar é do mito da Underworld Toic você toparia trazer a OS para alguma Oi nas férias organizada pelos próprios líderes das guilds da TE no período de 15 de dezembro a 15 de janeiro que não ocorre as OIs com um combinado de 2 horas de Oi apenas para a GVG no mesmo horário das OIs atuais em alguns sábados nesse período de natividade toparia por que não o problema seria que user disconnected from your channel eu não sei é porque vão do Natal e Ano Novo né que Natal e Ano Novo é não ele está falando dessas datas especificamente não sim no período de 15 de dezembro a 15 de janeiro a Level Up encerra o processo de guerras mas o Natal e Ano Novo desse ano caem no sábado que é o dia da Guerra TE ele está se perguntando se você topa nos outros sábados fazer uma guerra de 2 horas em geral entendeu entendi entendi tipo assim uma coisa que eu no caso a gente utiliza Facebook e tem Speak e até WhatsApp a gente tem grupo também do WhatsApp da Odeside uma coisa que eu falo para o pessoal é o seguinte ó a gente tem 7 dias na semana a gente só joga 2 dias na semana e 2 horas cada ganha eu sei que são os horários e dias horríveis para tipo você sair com sua família você sair com seus amigos etc, etc, etc mas é aquela coisa eu foco tanto na presença do pessoal eu encho tanto para o pessoal logar e meio que essa fase de não ter guerra eu não sei se eu vou querer se eu vou meio que não obrigar mas tipo eu não vou meio que fazer questão que o pessoal obriga entendeu então assim se o pessoal falar para mim ah a gente está está com um desgaste muito alto de guerra a gente queria tirar esse tempo para para meio que sei lá dar uma descansada seria possível claro que eu não vou ser hipócrita de falar que ah não sou doido de deixar o pessoal esse tempo que não vai ter guerra sem jogar mas se a procura do pessoal for grande que é tanto viciado que não existe natal não existe final do ano mas se o pessoal procurar aceitaria sim seria uma boa até porque também ficar muito tempo sem guerra não dá mas aceitaria sim beleza beleza encerro as perguntas por aqui valeu valeu tem uma pergunta aqui primeira pergunta é segundo membro da Pride os clãs que só jogam na guerra até deveriam estar no top 1 com exceção da o Dago top 2 incontestável por ter mais stuff e não jogar guerra 3D você concorda eu não entendi o começo da pergunta se eu concordo com segundo membro da da Pride os clãs que só jogam na guerra até deveriam estar no top 1 com exceção da quais clãs até é sim mas quais clãs teriam tanto você acha que você concorda com o fato de tipo a guild que só joga até ela tem mais condições de ser top 1 do que as que jogam as 3D já devido aos gastos que a guerra 3D já que o foco era só isso não tem nada a ver tipo assim vamos lá o que hoje em dia é o Ragnarok guerra clã etc existem pessoas no caso os líderes que é com seus players vão falar assim ó eu posso investir esse tempo no Ragnarok eu posso investir esse dinheiro no Ragnarok eu tenho essa paciência pra dar aulas dicas no caso coach essas coisas pra o seu clã existem clãs que tem uma estrutura melhor para isso e existem clãs que não tem tanta estrutura para isso a pessoa que gasta vamos dizer é ah eu posso gastar vamos dizer um B no mês dá um exemplo claro ela não vai ser vamos dizer claro que vai ter um clã que não vai ter nem condições de ter isso em 3 meses tá ligado então tipo hoje em dia claro até a pergunta que me fizeram antes claro que o plantel organização você saber da classe você saber o que tem que fazer você ter aquela agilidade de tomar a decisão na hora certa você escutar o seu livro na hora da W é muito importante mas se o cara não tiver um investimento de tipo ah eu vou recrutar um cara que ele não tem uma marque que ele não sabe fazer uma build para não estunar que ele não tem suprimento etc etc claro que essa build não vai conseguir chegar ao topo ou seja ela vai precisar de uma pessoa que chegue lá invista nela tanto em tempo dinheiro e sei lá atenção vamos dizer então isso é hoje em dia é o Ragnarok hoje em dia está pouco questão vamos dizer está mais para o que o clã todo pode investir do que se esse clã todo pode ser bom ou não em questão PS skills essas coisas eu acho que hoje em dia infelizmente está assim hoje em dia você para ter um clã organizado infelizmente você tem que investir e muito questão financeira também do que do que a nível só questão de dicas etc do que como a pessoa tem que jogar minha opinião essa pergunta aí vai ter então o Tói que faz as suas considerações finais aí fala o que você você quiser aí tiver vontade de fazer uma publicação do teu clã aí então primeiramente obrigado pelas perguntas espero ter respondido a todos no caso o recruto da The Side quem quiser jogar com a gente terá que passar por algumas entrevistas tipo conversar com algum dos líderes ou comigo ou com com o o Lidaleca Boys ou com o Crime da Hydro ou com o Castilho da Peso Morto hoje em dia a gente tá meio que recrutando assim tem que passar pelo GDPT pra depois a gente ver se a gente vai aceitar é claro ter suprimento tem um GIL também tem um GIL sim e tem a Odebit nova PT da Odeside 3RD que eles fizeram uma PT de músicos minhas considerações finais é eu acho que da gente a gente precisa o Lauro até já tá o pessoal EVT o Bessa o Vini já tão fazendo a parte deles mas pra gente querer um hack melhor a gente vai ter que sair do do da cadeira acho que a gente vai ter que procurar mandar mais tickets mandar mais perguntas em fórum fazer sei lá um mini protesto que for porque todo mundo sei que gosta aqui do Ragnarok e quer que esse jogo continue e que continue melhor mas pra isso meio que se for pra deixar uma ideia pro pessoal do Ragnarok eu acho que é isso a gente precisa dar mais atenção ao Ragnarok pra meio que não deixar ele piorar vamos dizer assim espero que eu tenha respondido todas as perguntas deixa eu ver dei mais valor aos seus líderes não é fácil ser líder hoje em dia a gente trata com pessoas é muito complicado você tratar com pessoas ainda mais se o clã tiver mais de 30 pessoas é muito complicado não é fácil ser um líder você toda hora é alguém pegando seu pecker tirar alguma dúvida mas tenho certeza que todos os líderes gostam disso gostam de tirar suas dúvidas gostam de defender suas bandeiras e é isso acho que não tenho mais nada que depois 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 da gravação aí pessoal vou liberar a voz para todo mundo fazer o que quiser para poder zoar um pouquinho um abraço pessoal de Lutece nós tamo junto eu quero fazer pergunta eu quero fazer pergunta tchau pessoal boa noite aí todo mundo aqui